Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, vai depender do horário né, vocês vão estar assistindo esse vídeo aí, beleza, espero que esteja bem com todos, comigo aqui graças a Deus, tudo numa boa, já vou pedindo desculpa aí ao pessoal, porque eu tentei fixar a câmera aqui no suporte, meu suporte balança mais do que na mão, então eu vou filmar aqui na mão mesmo, tá bom, então pode ser que vai ter alguma tremidinha na imagem aí de vez em quando, que é inevitável, beleza rapaziada, E esse vídeo hoje, como o título mesmo aí tá dizendo né, eu vou dizer como foi que eu me tornei e escolhi ser motorista de caminhão, Mas pra que vocês entendam, é, eu vou fazer dois vídeos né, dois ou três vídeos não sei, pra que o vídeo não fica muito longo e nem cansativo E antes de qualquer coisa, antes de começar, quero pedir a você que não é inscrito, que se inscreva no canal, né, no final do vídeo aí ou durante o vídeo você deixa seu comentário, sua sugestão, sua crítica, que também é bem vinda, né, E também não esqueça de deixar o seu like no vídeo, assim você vai estar ajudando o canal a crescer, beleza pessoal, mas pra você entender como foi que eu me tornei motorista, E isso vai, igual eu disse né, vai deixar o vídeo um pouquinho maior, eu vou ter que falar um pouquinho da minha trajetória, de vida né, Pra que você entenda aonde eu cheguei, você vai entender também que nada é fácil pra ninguém, É, eu entendo que quando a gente tá de fora, a gente vê, olha, fala, nossa, igual eu um dia já pensei né, Fulano é motorista de caminhão e tal, deve ter tido um apoio de alguém, lógico, apoio sempre tem né, Mas tem mais pessoas pra poder tentar prejudicar do que pra ajudar, E minha vida também não foi fácil, acredito aí como a maioria de todos, né, E é por isso, é por esse motivo de não ter sido fácil que hoje eu procuro a dar valor As mínimas coisas da vida, as coisas mais simples, procuro dar valor às verdadeiras amizades, Que são poucas, respeito todos, respeito, mas procuro valorizar mesmo aquelas verdadeiras né, As que não são verdadeiras a gente aprende a conviver, beleza? Então pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é José Florentino, né, Quando eu era criança eu odiava, porque até teve aquela música aí do Tiririca na escola E a criança sabe como é que é né, mas a gente vai amadurecendo, vai crescendo e Hoje eu particularmente prefiro até que me chamam pelo sobrenome, Florentino, Que eles me chamam na empresa, e alguns amigos também, conhecido, E outros me chamam pelo apelido, né, que na gíria do rádio, ou no código do rádio, A gente fala QRA, né, que é por sinal aí o nome do canal, QRA Zé Colmeia Então eu vim de uma família de quatro irmãos, eu sou o terceiro, tenho meu irmão, meu irmão mais velho, Tenho a segunda que é uma irmã, tenho, eu no caso sou o terceiro, e a minha irmã caçula, Minha mãe teve mais dois filhos que faleceram, porém eu não cheguei a conhecer, né, E também tem um irmão de criação mais novo também que veio a falecer, Meu pai, meu pai era caseiro, de uma instituição onde eu morava, Era dois terrenos, um terreno era um asilo, ou para quem não conhece, lar de idoso, E o outro terreno, do outro lado da rua, era um orfanato, Então a gente morava no terreno do lado do asilo, tinha uma casa, no quintal, E tinha uma horta onde o pessoal comia daquilo que eles mesmo produziam, E o orfanato, as crianças lá também ajudavam a cuidar dessa horta, né, Aliás, do próprio alimento, E então eu cresci ali, mas perdi meu pai, meu pai faleceu, eu tinha seis anos de idade, Não tenho muita lembrança, mas tem alguns flashes, né, alguns momentos que ainda fica na memória dele, E da imagem dele, ele trabalha, como ele trabalhava na horta, trabalhava com agrotóxico, E não usava, não sei se é porque a empresa não fornecia, ou se ele mesmo não usava, Então acabou sendo intoxicado, que é até a história onde eu sei, E fizeram um tratamento, mas não resistiu e faleceu, Então com seis anos, vou abaixar a câmera aqui, que tem uma polícia bem na frente ali, Está bem na cabeça da ponte aqui, que é uma reta, mas é faixa contínua, Então, ele veio a falecer, né, eu tinha seis anos de idade, E nós continuamos a morar naquela casa, Agora você imagina aí, uma mãe, quatro crianças, E sobreviver de um salário mínimo, É, por aí você imagina, Hoje tem pessoas que ganham muito mais e não sabem administrar e passam perto, Agora imagina, se não tem que ser uma boa administradora do lar, Para poder sobreviver com um salário mínimo, E eu cresci naquele ambiente, Para mim, fez muito bem ter crescido naquele ambiente, por quê? Porque ali eu aprendi a valorizar as pessoas, Ali você via, Mães que eram abandonadas pelos filhos, Né, Ou seja, uma mãe sofre para gerar um filho, Depois que ganha, Cuida até ficar na fase adulta, E depois, O filho simplesmente abandona, né, A mãe, Num asilo, E, Não volta, Mais para visitar, É, Isso, O que eu vou dizer aqui agora, Só vou frisar, Né, Que vai vir, Vai vir mais tarde isso aí também, Num outro vídeo, Ou nesse mesmo, E eu depois voltei, Trabalhei lá, né, Depois de adulto, Trabalhei lá como motorista de ambulância, E, No entanto, Pessoas lá eram enterradas, Sem o parente até saber que tinha morrido, Por aí vocês imaginam, Então, assim, Eu aprendi muito com isso, Crescendo nesse ambiente, É, O pessoal lá, Os idosos, Até, Acaba se tornando uma família, Para a gente, Né, Acaba se tornando uma família, E, Enfim, Cresci e tal, E fui seguir a minha vida, Aos 19 anos, A minha mãe conseguiu, Construir a própria casa, Né, Foi onde eu trabalhei, De servente de pedreiro, De, Da fundação ao acabamento, Né, Foi uma das profissões, Também que eu trabalhei, Mas, Antes disso, Aos, Eu não lembro, Se eu tinha 13, Para 14 anos de idade, É, Próximo a minha casa, Tinha um posto de gasolina, E nesse posto, Tinha vários, Vários jovens, Né, Trabalhavam ali, Lavando pintura de caminhão, Lavava, Passava pretinho, Polia tanque, Roda, Gabine, Até porque tanque, Também naquela época, Não era, Tava começando, Né, Os que existiam, Era inox, Então, Não tinha, Tanto esse negócio de polir, O de alumínio, Depois veio surgindo nos caminhões, E também como acessório, Então, A gente polia gabine, Lavava, Roda, Passava pretinho, E tal, Essas coisas, Aí, Um colega meu, Na época, Ele me chamou, Para ajudar ele, Eu estava lá nesse posto, Ele me chamou, Olha, Você quer me ajudar a lavar esse caminhão? Falei, Quero, Lavei o caminhão, Ganhei meu primeiro dinheiro, Cara, Daí para frente, Não parei mais, Porque até então, Eu não vou nem falar que eu trabalhava, Eu ajudava as pessoas, Né, Igual tinha um rapaz lá, Próxima da minha casa, Ele mexia com criação, Cavalo, Vaca, Essas coisas, E eu fazia por gostar, Então, Eu ajudava ele, Não recebia nada, Também não me arrependo, Por quê? Até que na época, Meu irmão, Ficou meio que indignado, Comentou com a minha mãe e tal, Que para eles, Era uma exploração, Mas para mim, Eu fazia por prazer, Eu fazia por gostar, E para mim, Foi ótimo isso aí, Por quê? Porque depois, Essa função que eu exercia lá, Para ajudar, Eu acabei também, Praticando ela, Para ganhar dinheiro depois, E por que foi bom para mim? Porque ali, Pelo menos eu tinha uma ocupação, A minha mente me mantinha ocupada, Eu não tinha tempo, Para pensar em coisa errada, Besteira, Essas coisas, Apesar que um tempo depois, Já começou os convites, Dos amigos, Entendeu? Mas aí, Eu já estava com a cabeça, Mais formada, Tinha, Como até hoje, Tenho a minha opinião própria, Certo ou errado, Mas eu tenho a minha opinião, Não me deixo levar, Pela opinião de ninguém, Então, Isso me ajudou muito, E quando eu lavei esse caminhão, Eu coloquei o primeiro dinheiro, Na minha mão, Eu, Falei, Nossa, Ali eu já conquistei, Minha independência, Vamos dizer assim, Na época, Pela minha cabeça, E comecei, Não parei mais, Fui trabalhando, E ali, No posto de gasolina, Que começou, A crescer em mim, O interesse, Por dirigir, Né, Eu levantava, Assim, Era aos domingos, Era aos domingos, Tinha um programa, Chamado Siga Bem Caminhoneiro, Cara, O dia que eu perdi, O meu horário, Quando eu acordava, Depois do programa, Até porque, Se eu não me engano, O programa começava, De sete a sete e meia, E, E eu procurava acordar cedo, Assistir o programa, Então, O dia que eu perdi, O programa, Naquele domingo, Para mim, Era triste, Muito triste, Ficava chateado, E, Ia para o posto, Ia lavar caminhão, Essas coisas, Quando eu estava, Limpando o caminhão, Quando eu estava, Limpando, Eu limpava, Aquele caminhão, Por dentro assim, Pensando, Com tanto prazer, Como se eu estivesse, Limpando um caminhão, Que eu trabalhasse, Então, Ali, Naquela, Na minha idade, E nessa convivência, A minha mente, Já começou a, Sabe assim, Aquele sonho, Vamos dizer, Um sonho, De olho aberto, Era eu, E eu comecei, A limpar, E tal, Comecei a fazer amizades, Lá no posto de gasolina, Foi aonde eu consegui, É, Fazer, A minha primeira viagem, Né, Com um colega, Na época conhecido, Viajei, Comecei a viajar, Daí, Aquele sonho foi, Alimentando, Cada vez mais, De virar motorista, Só que assim, Eu tinha que passar, Pelo um caminho, Para me poder, Conquistar, Né, A minha primeira habilitação, E, 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 Eu fui trabalhando, Trabalhando, Dali, Né, Igual eu falo, Trabalhei de servente de pedreiro, Trabalhei, Em, Laticínio, Hoje, Tem os caminhões, Que, É, Tem, É tanque, Né, Hoje, O caminhão é tanque, Aí, Pessoal, Aqui, Essa cidade aqui, Chama, Campo Maior, No estado do Piauí, Eu, Descarreguei, Ontem, Né, Ali em Tianguá, É, Uma das primeiras cidades, Ou, Eu acho que é a primeira cidade ali, Para quem está, No estado do Piauí, Sentido Fortaleza, É a primeira cidade, Do estado do Ceará, Aí eu, Descarreguei, Já saí bem tarde, Dormi lá no Poço Fiscal mesmo, Eu gosto de dormir lá no Poço Fiscal, Primeiro, Porque, Eu tenho uma amizade ali, Já, Né, Com, Um menino da barraca lá, E, Eu, Eu não sei o nome dele até hoje, Para falar a verdade, Eu chamo ele de Gaúcho, Porque ele é branco, Então, Ele me chama de Gaúcho, Eu chamo ele de Gaúcho, E, É uma brincadeira, Não é uma ofensa a ninguém, Sá, É, Uma brincadeira, Não é uma ofensa, No caso, O, O estado, Ou a origem de ninguém, É porque ele é branco, Então, Eu comecei a chamar nele de Gaúcho, Ele também me chama, E no meu caso, Eu já não sou branco, Já sou preto, Mas, É, E ninguém perguntou o nome de ninguém, Então, Fica aí, Gaúcho para lá, Gaúcho para cá, Então, Pela amizade que eu tenho com ele, Eu durmo lá, Tomo café na barraca, Janto, Né, Quando é a noite, E, Também, Pelo, Pelo clima lá em cima, Que é uma serra, Isso é um clima muito, Aquele clima, Né, Gostoso, Aquele clima frio, Então, Eu fico lá em cima, Durmo lá, Quem conhece sabe, Região de Teresina aqui, Piauí é muito quente, Tá, Vamos lá então, Volto ao, Ao raciocínio, Então assim, Eu, Eu trabalhei, Hoje, Hoje, Os caminhões, É, Que buscam, Leite na roça, Ele é caminhão tanque, Os produtores, Colocam no resfriador, No resfriador, É, O caminhão coleta, Acho de dois, Dois em três, Três dias, Só que naquela época, É, Não sei se ainda tem, Eu acho que em algum lugar, Ainda existe, Era no, No latão, Na lata, Né, Ficava na beira da estrada, O caminhão, Carroceria vinha, Deixava a lata vazia, E pegava a lata cheia, Então eu trabalhei em laticínio, Trabalhei em fábrica de macarrão, É, Aí eu já saí da área de, Posto de gasolina, Saí da área de posto, Né, Trabalhei de servente, Eu acho que eu já disse, Enfim, Tive várias atividades, Trabalhei depois, Já sendo remunerado, Tratando de animal, Cavalo, Né, Vaca, Essas coisas, Em fazenda, Só que aí, Me surgiu a oportunidade, De trabalhar no lavador do posto, De gasolina, Porque até então, Eu não trabalhava em lavador, Eu trabalhava no pátio, Né, Que muitos chamam de flanelinha, E eu trabalhava no pátio, Era flanelinha, Aí, Fui trabalhar, No lavador, Que é, Já tem as bombas de alta pressão, E tal, Você trabalha na comissão, De cada caminhão que você lava, Esse tipo de coisa, E nesse posto de gasolina, É, Foi onde eu tive, A minha primeira oportunidade, De carteira assinada, De carteira assinada, Eu, Pediam a chance lá, E eles passaram para a frentista, Só que, O gerente lá, Já me colocou para trabalhar lá, Contra a vontade dele, Né, Até porque, Quem me colocou no posto, Foi o supervisor, Então, Você já viu como é que é, Já começa aquela picuinha ali, E tal, Enfim, Não vem ao caso, Acabalei ali, Nesse posto, Eu fiz amizades, E um amigo meu, Na época, Me vendeu um Fusca, 77, Era um Fusca, Né, Mas na época, Era muito bonito o carro, Né, Muito, Muito bem conservado, Muito bem cuidado, Olha a lagoa aí, Coisa mais linda, E, Só que eu não tinha carteira, Para lá e para cá, E o que acontece, Eu comecei a ter despesa com o carro, Porque, Você tem um carro, Você vai colocar gasolina, Você vai andar, Um dia de domingo, Se você não tiver um carro, Você vai ficar dentro de casa, Se você tiver, Você já vai inventar moda, Vai sair, Esse tipo de coisa, E eu não tinha carteira, Aí, O que que aconteceu, O gerente foi me perseguindo, Me perseguindo, Me perseguindo, Mas, Tudo que ele mandava eu fazer, Eu fazia, Para não dar motivação, Para ele, Só que mesmo assim, Um dia, Depois de, Um tempo, Eu nem lembro, Quanto tempo, Que eu estava lá, Eu, Foi, Me dispensou, Me dispensou, Eu, Peguei meu tempo de casa, Coloquei, O dinheiro no bolso, E, Nessa época, Eu morava, Numa cidade, Chamada, Alpercata, Alpercata, Uma cidadezinha, Pequena, Mais, Mais próximo, De uma cidade grande, Que é Governador Valadares, Onde eu moro hoje, É uma distância, De 18 quilômetros, E, Tudo que a gente, Ia fazer, Dependia de, Ir para Governador Valadares, Só que, Nessa época, Nessa época, Uma autoescola, Foi para, Alpercata, Começou, A, Fazer a inscrição, De alunos, E no dia, Da, Da prova, A banca, Vinha até a cidade, Para fazer, O exame, Já que, Todo o exame, É feito, Em Governador Valadares, Mas, Aí, Tinha uma quantidade, De alunos, Se atingisse, Essa quantidade, A banca, Vinha, E fazia o exame, Então, E eu, Com dinheiro no bolso, Aí, O que eu fiz? Pensei comigo, Não adianta eu ter o carro, E não ter carteira, Né? Eu devia algumas partes, Né? Ainda, Por esse amigo meu, Falei, Olha, Vou te devolver o carro, O que eu paguei, Fica por isso mesmo, Porque, Eu usei o carro, Né? E está tudo certo, Então, Beleza, Comecei a fazer o que? A atirar, Dívida desnecessária, Do meu dia a dia, Da minha vida, Porque, Isso já começa, A administração, Para ser administrador, Não precisa você, Ser dono de uma empresa, Ou ter um comércio, Até uma pessoa, Um simples dono, Dono de casa, Ou uma dona de casa, Se você souber administrar, Você não vai passar perto, Então, Você tem que já começar, A cortar o que? Dívida desnecessária, E começar a dar valor, Aquilo, Que tem prioridade, E eu pensei, Não, Eu vou, Devolvi o carro, Uma despesa a menos, E eu com o dinheiro no bolso, Olhava para o dinheiro, Pensava, Cara, Eu não vou entrar na sala de escola não, Né? Vai que eu tomo pau, Vai que eu sou reprovado, É, É o que vem na cabeça do ser humano, Só coisa negativa, Só coisa negativa, Né? Aí, Como Deus, Ele é bom, O tempo todo, Né? A gente sente a voz de Deus, Dentro do coração, E falava, Olha, Se você for reprovado, Você faz de novo, Isso não é uma guerra, Que você vai com risco de morrer, É simplesmente um teste, Faz, Não passar, Faz de novo, Até você conseguir, Aí eu lembro que eu estava passando em frente a um restaurante, E, O rapaz da autoescola estava almoçando, Eu passei direto, Voltei e chamei ele, Ele acabou de almoçar, Aliás, Eu esperei ele acabar de almoçar, Na hora que ele estava saindo, Eu abordei ele, Perguntei para ele, Quanto que era, A carteira e tal, Ele falou o preço, Falei, A vista tem desconto? Ele tem, Me deu desconto, E eu na hora paguei, Por que que eu paguei? Porque depois de pago, Eu ia sentindo a obrigação de tirar a carteira, Entendeu? Então foi aí que eu iniciei, A minha categoria, Hoje pessoal, A gente quer conquistar uma coisa, Primeiro, A gente tem que administrar, O que é nosso, Bem, Cortar a dívida desnecessária, Entendeu? E não ter medo de arriscar, Se é uma coisa, Que não vai te trazer problema nenhum, Ou consequência ruim, Você não pode ter medo de arriscar, Pelo menos, Você vai dizer o que? Se não der certo, Você fala, Pelo menos eu tentei, É pior, Do que o tempo passar, E você pensar o seguinte, Olha, Será que se eu tivesse feito, Tinha dado certo? Porque a dúvida é pior, Do que a certeza, Então não, Olha, Fiz, Não deu certo, Mas beleza, Mas pelo menos eu tentei, Então assim, A dica que eu dou, É qualquer área, Não é só, Carteira, Está com plano na cabeça, Estuda seus planos, Mede as suas condições, E arrisca, Se não der certo, Se não der certo, Não faz de novo, Ou, Se for uma coisa, Que vai te trazer benefício, Continua tentando, Porque para mim, Eu não tirei, Eu já dirigia carro, Eu já dirigia, Né, Que é até uma, Uma parte que eu pulei, Mas vou contar essa história, Em outro vídeo, Eu dirigia carro, Eu dirigia, Na época, Eu já andava com pessoas, Com parente e amigo, Em carreta, E tomei pau, Tentei de novo, Passei, E não é desistir da primeira também, Entendeu? Então assim, Essa é o primeiro vídeo, A primeira parte, Depois eu vou vir com a segunda parte, Para não ficar muito longo, E cansativo, E enjoativo, Vamos dar continuidade aí, Beleza? Então, Forte abraço, A todos, E, Até o próximo vídeo, Se Deus quiser. Tchau.